Eu não percebo que eles estão parados no meio do mar. Nem eles. Estão a tentar esperar contra nós. Ou então começaram a jogar o jogo a pouco tempo ou então não sei. Jesus Christ. Quem é que vai disparar aquela questão? Continua. Mas é para partir o barco deles? Não. Mata-os, roubas e pirâmides. Eu não consigo ver quem está à minha frente. Sempre em frente, sempre em frente agora. Cheat, estamos quase a chegar. Caralho, está difícil. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Ah, vais tu? Ok. Tu roubantes os testes! Não dá, não dá.